Se você está iniciando uma nova partitura, pode colocar as informações sobre ela na janela Quick Start. Depois de escolher a categoria da nova partitura, desça a aba lateral até o item Score Information Setup. Aqui você pode escrever as informações desejadas. Título Compositor Letrista Direitos autorais Se você deseja criar uma página título que precede a partitura, marque a opção Create Title Page. Nesta página, o Sibelius mostra apenas o título e o compositor. Abaixo, existe um campo para escrevermos informações sobre a edição, mas essas informações não ficam visíveis no documento. Elas são atreladas às informações virtuais. Aqui, você pode colocar informações importantes para a consulta própria ou para outros que irão editar o documento. Todas as informações sobre o documento podem ser acessadas através do menu File, na aba Infos. Você também pode inserir esses textos depois que uma partitura já foi iniciada. Vá até a aba Texte. Clique no botão Styles. E desça até a categoria Catalog Information. Escolha a informação desejada e clique na área branca superior da página. Essa forma de inserir informações fornece duas categorias que não aparecem na janela Quick Start. A dedicatória, que é inserida acima do título, e o subtítulo, que é inserido abaixo do título. Uma terceira maneira de ativar essas funções é simplesmente clicando com o botão direito do mouse no início da partitura. O menu aparece listando algumas opções. Vá até a opção Texte. Em seguida, escolha o elemento que deseja inserir. Clique novamente na parte branca acima da primeira pauta. Escreva o texto desejado. Todas as informações são inseridas nos lugares pré-definidos pelos Sibélios. Abordaremos a configuração e alteração desses itens em outro vídeo. Antes da próxima. Antes da próxima. Antes da próxima.